Manuel da Conceição, pela primeira vez na TV brasileira, explique por que esse cara do teu lado se chama mão de vaca. Esse camarada do meu lado ganhou esse apelido lá na Rádio Nacional, o empresário nordestino, que lá no norte, em determinados lugares, não dizem a pata do animal, sim a mão do animal. Se esse cara toca bem, mas tem uma mão, parece uma mão de vaca. Vem cá, o violonista brasileiro, pra sobreviver, tem que tocar com o violão nas costas? Já fiz muito disso. Agora hoje não, hoje eu toco canto, toco clássico, faço uma miséria danada, mas deu tudo certo. É que tem tanta gente cantando, né, mano? Tanta gente cantando, eu também canto. Falando nisso, com quais cantores você mais gostou de trabalhar? Ah, trabalhei com vários, assim, por exemplo, mais tempo, Angela Maria, Lizete Cardoso, Martim da Vila, são muitos. Trabalhei com quase eles todos. Os músicos de carreira mais longa, tem mania de dizer, ah, no meu tempo, tem alguma coisa no teu tempo que não tenha hoje? Não, pra mim é tudo igual. É mesmo, é? Não tem aquele tempo, não. Aquele tempo é, 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 é negócio de saudosia. Se eu não gosto de muito saudosia, entende? Pra mim é tudo igual, só aumenta os preços das coisas. Quem que se dá bem com o violão, né? O cavaco. E quem que se dá bem com o cavaco? O Alceu, o Alceu do cavaco. Pra encarar as mãos de vaca, tem que ter um talento do cavaco. Como o Alceu. O Alceu, o Alceu, o Alceu. O Alceu, o Alceu, o Alceu, o Alceu. O Alceu, o Alceu, o Alceu, o Alceu.